O trem do hype desse superchat tá lindo de ver ali, Gilmar Peleguin dizendo boa noite, que ótima surpresa essa live na sexta com o Cauê, pô, que alegria, meu coração se enche de alegria, um abraço. É uma surpresa mesmo, não tinha nada esperado pra... Não, não, foi tipo, pode vir, posso? Não, a gente tava viajando e aí eu chamei o Cauê, o Cauê disse que eu não posso ir porque tenho compromissos e eu falei, se for amanhã, ele falou, posso, mas não posso ficar até muito tarde, se for às sete, ele disse, ok, aqui estamos. Exatamente, lembrando que amanhã, sete e meia da manhã, eu estou ao vivo, né, de casa falando sobre previsão do tempo, gente. Olha aí, você virou homem do tempo. Virei, cara, tem um quadro, né, de casa, chamado Blitz do Tempo que eu falo sobre previsão. E qual é a previsão nesse momento? Previsão do tempo, a gente tá falando sobre que o inverno tá meio que deixando de... Astronomicamente, a primavera só vai acabar no dia 22 de setembro, mas meteorologicamente a gente já tá meio que na primavera. O inverno já tá saindo fora, já, as massas já estão muito mais estabilizadas, a gente tá com um bloqueio atmosférico, as massas de ar frio não vão mais entrar. Só faltou o croma aqui, o mapa atrás, perfeito, palmas pra ele. Um abraço pra César Soares ali, meu parceiro que é um meteorologista comigo nesse quadro. Tchau. Tchau.